Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, o pensamento lá em você, sem você não vivo. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, o pensamento lá em você, sem você não vivo. Um dia triste, toda fragilidade em si, o pensamento lá em você, sem você não vivo. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, o pensamento lá em você, sem você não vivo. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, o pensamento lá em você, sem você não vivo. E tudo nascerá mais belo, verde, fago, azul, com amarelo, elo, com todas as cores, pra enfeitar amores gris. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, o pensamento lá em você, sem você não vivo. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, o pensamento lá em você, sem você não vivo. E tudo nascerá mais belo, verde, fado, azul Um amarelo elo com todas as cores Vai enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo, verde, fado, azul Um amarelo elo com todas as cores Vai enfeitar amores gris Um dia frio Um amarelo elo com todas as cores